que maravilha pessoal canal riqueza do interior registrando para todos vocês que chuva maravilhosa minha gente aqui no sítio tá bocas de altinho mais precisamente ó no bar de bola de gente e riqueza pessoal que benção minha gente que benção é isso aí minha gente dedico esse momento a todos vocês aí que seguem o canal riqueza do interior essa maravilha e daqui a pouco a gente vai descer a serra pessoal realmente a tendência a aumentar ó uma riqueza motivo de muita alegria aqui para todos nós em especial aí aos agricultores e a gente tá aproveitando e registrando para todos vocês aí ó e daqui a pouco tem cheio no rio já tá mudando a cor da água ó vamos lá vamos lá na bica a bica do bola vamos descer pessoal vamos olhar ali como é que tá ó mais um espaço aqui do bola olha como tá a bica pessoal é muita chuva minha gente maravilha maravilha e aí 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 então aproveitando o momento vim registrar para todos vocês tá certo então pessoal através dessas imagens ó a gente vai finalizando esse trabalho tá certo fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade valeu minha gente